O Real Madrid está de olho no título da Liga dos Campeões. Como prova disso, o brasileiro Marcelo Vieira, capitão da equipe espanhola, garantiu que o time está focado em manter a boa campanha. Na quarta-feira, o Real Madrid enfrenta o Apoel na partida de volta das quartas de final da Champions. Na semana passada, o time espanhol venceu a equipe do Chipre por 3 a 0. De acordo com Marcelo, é preciso ter muito respeito com o adversário, já que o Apoel eliminou o Lyon nas oitavas de final da competição. Mesmo assim, Marcelo admite que o Real Madrid é favorito, mas diz que é preciso muito trabalho para chegar ao título.